Se tem uma coisa que eu não posso mentir pra vocês, é a qualidade desse ventilador da Arno. Esse modelo aqui é o Extreme Force Breeze de 40cm. Minha gente, eu já tô utilizando ele aqui em casa há quase um ano. Quase um ano de muita satisfação com esse equipamento aqui. Pra você que não sabe, eu sou o Theo, eu faço vídeos aqui no YouTube. Antes de começar esse conteúdo aqui falando um pouco mais sobre o meu ventilador, pois muita gente, muita gente se interessou por esse equipamento aqui, porque eu tenho outros vídeos aqui no canal. Eu peço a vocês, se gostar do meu conteúdo, se inscreverem por aqui. Deixem o gostei, pois o gostei de vocês é muito importante pra mim aqui, tá? Porque através dele eu consigo trazer outros vídeos aqui pro canal, inclusive outros vídeos sobre os equipamentos que vocês querem ver. Meses de uso desse ventilador aqui. Ele tá até sujo de tanto utilizar. E eu vim falar aqui a minha mais nova opinião sobre esse equipamento aqui, que é excelente. Eu não tenho outra palavra pra descrever esse ventilador aqui. Eu vendi dois equipamentos, né? Na verdade, dois ventiladores que eu tinha em casa, que eram ventiladores extremamente grandes, com 60 centímetros de largura, e super barulhento. E eu vendi os dois ventiladores e comprei esse da Arno aqui. Inclusive, pelas especificações técnicas, os dois ventiladores que eu vendi eram muito mais potentes que esse daqui. Eram muito mais potentes. Só que esse ventilador aqui tem algo que esses outros não tinham. Que é um foco. Eu não sei se vocês vão me entender. Tem outra palavra que eu utilizo. As pessoas nos vídeos anteriores até falaram que a Arno colocou. Mas eu chamo de foco. Por quê? Esse ventilador, ele vem até aqui. O meu é de 40 centímetros, né? Só que o vento dele sai somente aqui nessa circunferência, onde eu tô com os meus dois dedos. E através dessa circunferência, esse ventilador, ele joga um foco central. E esse foco central, ele consegue atingir, na velocidade máxima, mais de 15 metros de distância, pessoal. Eu falo isso porque minha varanda é bem extensa pra frente. Ela tem mais ou menos 10 metros. Se eu colocar no máximo, ele consegue atingir tranquilamente esses 10 metros da varanda. Então, eu achei isso o máximo. Eu não sei se é porque eu não tenho um ventilador Arno há muito tempo e utilizei essa outra marca. Então, eu tava por fora disso. Esse ventilador, ele tem esse foco que joga o ar dele muito longe. Apesar de, pessoal, ele parecer pequeno na largura, o bichinho é muito potente, tá? Com esse tempo de uso, eu só venho aqui falar pra vocês coisas positivas. E quem sabe, os novos modelos, quando sair, vêm com esses requisitos que eu vou passar aqui pra vocês também. Que são, quem sabe, os novos modelos não vêm com controle remoto pra facilitar nosso dia. Ou, quem sabe, a gente controlar através do Bluetooth pelo celular. Já pensou? Ou deixar um cronometrado. Quero que o ventilador funcione por uma hora e depois ele desliga, por duas horas, depois ele desliga sozinho. Ou, quem sabe, ele ligar sozinho também. Seria legal. Imagina a gente controlar esse ventilador pelo celular ou através de um controle remoto. Seria bem interessante, né, pessoal? Bom, questão de qualidade. Você pode adquirir ele sem medo. Ele tem essa versão aqui com 40cm, tem com 50cm, tem a versão de mesa, tá? Tem a versão 2 e 1, que vem versão mesa e versão coluna, que é esse daqui. Tem a versão coluna, que é esse. E tem a versão com 50cm, tá? De largura. Então, qualquer um que você adquirir, tanto ele de mesa ou de coluna, você vai estar muito bem servido, tá? Extreme Force Breeze. Ele é excelente, pessoal. Excelente. Uma dúvida aqui que me mandaram, porque na propaganda da Arno, eles põem tipo um design, né? Aqui, azul. Pessoal, vocês acreditam que me perguntaram se o ventilador acende LED? Não acende, tá? É só o design da Arno. Quando liga ele, é um ventilador normal. É só um design da Arno mostrando os ventos do ventilador, tá? Então, ele não acende LED quando ele tá ligado, tá bom? Outra coisa também. Eu vou dar uma ligadinha aqui. Ele começa pela velocidade 3. Bem forte, né? Inclusive, quase derrubou minha câmera aqui, vocês viram que começou a mexer. Aí, depois, vai pra velocidade 2. Deixa eu virar ele um pouquinho aqui. E, por fim, a velocidade 1. Eu não sei se isso é padrão, porque hoje em dia quase todos os ventiladores vêm com essa configuração, ó. 3, 2, 1. Mas eu acho que poderia começar 1, 2, 3. Eu não entendo muito bem, mas gostaria se você entende sobre essas partes. Por que que começa do 3, 2, 1? Não é mesmo? Sobre a limpeza. Eu ainda não fiz a limpeza desse ventilador. Inclusive, ele tá bem sujo. Eu preciso fazer a limpeza aqui. Porque eu uso bastante, gente. Tá um calor danado, né? Aqui na região. Eu sou do interior do Rio de Janeiro. E esse ventilador supra muito bem. Sabe como eu costumo usar o ventilador não virado diretamente pra mim? Eu ligo ele pra parede, geralmente na velocidade 1 ou 2. E ele acaba refrescando o ambiente. É muito difícil eu colocar ele virado pra gente diretamente. Outras pessoas perguntaram sobre cama box. Se colocar ele no mais baixinho, né? Na altura. Aqui tá no mais alto que eu estendi ele pra ficar quase do meu tamanho pra mostrar no vídeo pra vocês. Me perguntaram se ele joga o vento certinho pra quem tá deitado na cama box. Joga certinho, tá? Dá a altura perfeitamente. Mesmo que não dê essa altura também em relação... Aqui, pessoal. O ventilador venta tão bem que vocês podem virar ele pra parede, tá bom? Que ele vai te refrescar aí. Outra coisa que me perguntaram também é que eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando a montagem do ventilador. O meu veio com aquela caixa grandona que eu mostrei pra vocês. E essa parte de cima aqui já veio montada. Com a hélice, com as grades, tudinho. Eu vi pessoas falando que compraram e não veio montada essa parte de cima. Eu não sei explicar sobre isso pra vocês, o que aconteceu. Mas o meu já veio montado. Talvez são os novos, né? A nova embalagem. Não sei se continua vendo a mesma embalagem. O mesmo equipamento, só com nova embalagem. Não sei. Se sai direto da fábrica, ou se eles esqueceram de montar, ou se realmente tem que vir assim. Veio desmontado. As pessoas falando. Só que o meu veio montado. Essa parte de cima aqui. Então, por isso que eu mostrei. Montando a base, que é uma base de metal bem pesada. Montando essas partes aqui, ó. Plásticas. E somente encaixei a parte de cima na parte de baixo, tá? O meu já veio praticamente montado. O meu é a versão coluna, 40cm. O ventilador, pessoal, é muito forte. Muito forte mesmo. Se eu não me engano, ele tem 126 watts de potência. Eu não me recordo, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra demonstrar pra vocês a minha opinião. Mas eu não me recordo se é isso. Eu tive ventilador, inclusive, que são os que eu vendi, extremamente grandes, extremamente barulhentos, que pela configuração era muito mais forte. Não se comparece aqui. Eu gostei muito dessa parte de foco. Isso aqui é excelente. Isso aqui joga vento pra qualquer lugar que você quiser. Outra coisa que me perguntaram é em relação se ele é frágil. Pessoal, é uma coisa que não cai. Principalmente com essa base aqui, que é extremamente pesada. Ele é frágil. Se você socar ele, se você for carregar e derrubar, ele vai quebrar. Porque, como qualquer outro ventilador, plástico. Entendeu? Eu não tive problema nenhum. Inclusive, com essas partes aqui que eu pensava que era bem frágil, não tive problema nenhum, tá? O bichinho tá funcionando muito bem. Tá completamente sujo. Eu preciso fazer a limpeza dele. E é um ventilador que eu tô aqui pra recomendar pra vocês de coração. Eu tenho links aqui, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, de lugares confiáveis que vocês podem adquirir. Vou deixar todas as versões, tá? Inclusive, 50 centímetros, 40 centímetros. Mesa, coluna, 2 e 1. Vocês podem estar entrando. Se quiser adquirir, pessoal, vocês vão estar fazendo uma compra excelente. É um ventilador que eu não preciso colocar defeito em nada. Em relação ao barulho. O barulho, a velocidade número 1, é a mais silenciosa. Lógico que aqui no vídeo vocês não vão ter essa noção. Mas a velocidade 1 é a mais silenciosa. Não que seja aquele negócio super silencioso que você não vai ouvir. Tem um motor funcionando aqui, então ele vai fazer barulho. A velocidade 2, ela é mais barulhentinha. A velocidade 3, ela é barulhenta, tá? Então, a 1 é a silenciosa. Então, queria lembrar aqui pra vocês, antes de encerrar esse vídeo aqui, deixa o gostei pra me ajudar. Se inscreva no canal, se for possível. Esse é o Arne Extreme Force Brise. O que mais você gostaria de saber sobre esse ventilador aqui? Ele é sinistro, né, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau.